Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos e irmãs Presente neste Santuário Nacional Como é maravilhoso Abrirmos o coração Para reavivar a nossa fé Por meio da Eucaristia Como centro da fé cristã Estamos vivendo o tempo do advento Espera esperança Esperança espera É Cristo glorioso Que vem ao nosso encontro Para convidar-nos A vivermos O seu amor Reavivando a nossa fé Por meio da Eucaristia Há algumas intenções A serem Colocadas Neste altar Sagrado Hoje Aniversário natalício Dos confrades Redentoristas Padre Carlos Eduardo Catalfo Reitor deste Santuário Nacional E o Padre Antônio Carlos Barreiro Também Missionário Redentorista Algumas intenções Dos entes queridos Já falecidos Dois meses Dois meses Venina Mariana de Castro Silva Um mês Leonildo José de Castro E todas as intenções Que estão neste altar sagrado Já colocada Com muito amor E muita abertura De coração Para que de fato Reavivemos a nossa fé Iniciando A Eucaristia Recebamos com alegria A equipe De celebração Cantando Música Ouve-se na terra Um grito Do povo Um grande clamor Senhor Abre os céus Que as nuvens Que as nuvens chovam Salvador Que as nuvens chovam Salvador Ouve-se na terra Um grito Do povo Um grande clamor Senhor Abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Que as nuvens chovam Salvador É um só canto De amor E esperança Que toda a terra Proclama também E a nossa voz Não se cansa Vem Senhor Jesus Jesus Vem Ouve-se na terra Um grito Do povo Um grande clamor Senhor Abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Que as nuvens chovam Salvador Mesmo se as guerras Destroem a terra Pondo em perigo A paz e o bem Que a nossa voz Não se canse Vem Senhor Jesus Vem Ouve-se na terra Um grito Do povo Um grande clamor Senhor Abre os céus Que as nuvens chovam Salvador Que as nuvens chovam Salvador Hoje Hoje Estamos celebrando Os 43 anos De vida matrimonial De Marlene Lima da Rosa E Edson Eizenhut da Rosa Vieram De São Leopoldo Rio Grande do Sul 43 anos De vida matrimonial Sintam-se muito bem Acolhidos Todos presentes No Santuário Nacional De Nossa Senhora Aparecida A você que nos acompanha Pela Rede Aparecida De Comunicação Quem preside A Santa Eucaristia É o Padre Luiz Almir Gonçalves E Concelebra conosco O Padre Que irá se apresentar Bom dia a todos Eu sou o Padre Lucemar Sou da Diocese De Paulo Afonso Lá na Bahia No sertão da Bahia Mas sou filho De Cachoeira Paulista Sou natural Daqui de Cachoeira Paulista Aqui do Vale do Paraíba Sinta-se muito bem Acolhido Irmão No Ministério Sacerdotal A você Ministro Extraordinário Da Santa Comunhão Leitores Organista Edmar Os Cooperadores A Segurança Que Cuida Deste Santuário E todos os Romeiros Presentes Neste Santuário E os que nos acompanham Pela Rede Aparecida De Comunicação Com o Presidente Iniciemos Estamos unidos E reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão Do Espírito Santo E a presença Amorosa De Nossa Senhora Estejam Sempre Convosco Bendito Seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Reunidos No amor de Cristo E confiantes Na misericórdia Do nosso Bom Deus Peçamos O seu perdão Cantando Senhor Que viestes ao mundo Para nos salvar Tende piedade De nós Quírie Queria 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 Em som Queria 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 Eleição Cristo que continuamente nos visitais com a graça do vosso Espírito Tende piedade de nós Cristo, Cristo, Cristo eleição Cristo, Cristo, Cristo eleição Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras Tende piedade de nós Kyrie, Kyrie, Kyrie eleição Kyrie, Kyrie, Kyrie eleição Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Oremos Além das intenções que foram colocadas no início desta celebração Hoje estamos rezando pela alma de Cesarina de Jesus Lima Um ano de falecimento Despertai, Senhor, o vosso poder e socorrei-nos com vossa força Para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Amém Leitura do livro do profeta Isaías Amém Naquele dia cantarão este canto em Judá Uma cidade fortificada é a nossa segurança O Senhor cercou-a de muros e antemuro Abri suas portas para que entre um povo justo Cumpridor da palavra Firme em seu propósito E tu lhe conservarás a paz Porque confia em ti Esperai no Senhor por todos os tempos O Senhor é a rocha eterna Ele derrubou os que habitam no alto Há de humilhar a cidade orgulhosa Deitando-a por terra Até fazê-la beijar o chão Hão de pisar os pés Os pés dos pobres As passadas dos humildes Palavra do Senhor Graças a Deus Bendito é aquele que vem vindo Em nome do Senhor Bendito é aquele que vem vindo Em nome do Senhor Daí graças ao Senhor Porque ele é bom Porque ele é bom Eterna é a sua misericórdia É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Bendito é aquele que vem vindo Bendito é aquele que vem vindo Em nome do Senhor Abre-me vindo Abre-me as portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Sim, esta é a porta do Senhor Por ela só os justos entrarão Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvisteis e vos tornasteis para mim o Salvador. Bendito é aquele que vem vindo, em nome do Senhor. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor, vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Bendito é aquele que vem vindo, em nome do Senhor. Aleluia Eis que virá o nosso Deus com poder e maravilha. Aleluia E ele há de iluminar os olhos dos seus servos. Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos deram contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída sobre a rocha Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa sobre areia Caiu a chuva, vieram as enchentes Os ventos sopraram e deram contra a casa E a casa caiu e sua ruína foi completa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caros irmãos no sacerdócio Ministro da Eucaristia Leitores, cantores Irmãos e irmãs na fé Aos pés da Mãe de Deus A Senhora de Aparecida Estamos unidos e reunidos para rezar Estamos rezando com você e por você que reza Celebra E participa conosco hoje neste santuário E a nossa oração chega até você que reza E celebra conosco Através da rede aparecida de comunicação Unidos na fé Estamos reunidos para celebrar E renovar o nosso acreditar em Jesus Cristo Nós acreditamos em Jesus Cristo Porque Jesus Cristo morrendo em uma cruz Mostrou e provou que também acredita em nós Jesus Cristo, Deus que muito acredita em nós O Santo Evangelho de hoje afirma Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino de Deus Isto quer dizer que não basta apenas dizer que acreditamos em Jesus Cristo Não serão as palavras Mas as atitudes Que demonstrarão se realmente acreditamos ou não no Senhor Para ser discípulo de Jesus Cristo Para demonstrar a Ele o nosso acreditar É preciso testemunhar É preciso testemunhar com ações A fé que professamos com palavras Não basta apenas dizer que somos cristãos Não basta apenas dizer que somos cristãos O falar é importante Mas é o agir que faz toda a diferença E para fazer a diferença E isto é importante Para fazer a diferença A fé que celebramos A fé que professamos dentro da igreja Também precisa ser professada Precisa ser testemunhada Em nossas famílias Em nossas comunidades Em nosso trabalho E em muitos outros ambientes Que compõem o cenário do nosso existir No Santo Evangelho de hoje Jesus Cristo diz Que é preciso ouvir E fazer a vontade de Deus E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos Seus filhos e filhas Que somos nós Tenham a paz E vivam com dignidade Eis a vontade de Deus Que todos nós Vivamos com dignidade Porém Quando nós olhamos Para a nossa sociedade Quando nós olhamos Para o mundo Marcado pela violência Marcado pelas guerras Quando olhamos O nosso mundo Marcado por preconceitos Pela fome Quando nós olhamos Para a nossa natureza Que está sendo destruída Percebemos que não Em poucos momentos A vontade de Deus Ainda não aconteceu E por isso Somos provocados A sair um pouquinho Do nosso comodismo E lutar Por um mundo melhor A nossa atual realidade Ela exige Que nós testemunhemos A nossa fé O nosso contexto histórico Nos provoca A mostrar para o mundo Que nós temos um Deus A mostrar para o mundo Que nós pertencemos A uma igreja Uma igreja Fundamentada No Senhor Deus Na primeira leitura Da liturgia de hoje O profeta Isaías Nos relembra Que Deus É a nossa rocha Eterna E sobre esta rocha Está fundamentado Está alicerçada A santa igreja De Cristo E o Papa Francisco Nos recorda Todos nós Todos nós Batizados Somos A igreja Viva De nosso Senhor Jesus Cristo E o Papa Francisco Também nos provoca A sermos Uma igreja Em saída Pelo Papa Francisco Somos provocados Somos convocados A sermos Uma igreja Em saída Mas sair Para onde? Sair ao encontro De todos Aqueles e aquelas Que fazem Amarga experiência Da dor E do sofrimento Sair ao encontro Dos doentes Que precisam De uma Presença Amiga Sair ao encontro Dos aflitos E desesperados Que precisam De uma Palavra De conforto Sair ao encontro De tantas E tantas Realidades Desafiadoras Que exigem De nós Cristãos Atitudes Concretas Padre Padre Vitor Coelho De Almeida Missionário Redentorista Apóstolo De Aparecido Cujo Cujo Tumulo Está aqui Na capela São José Ele dizia E não se cansava Em repetir O caminho Que nos leva Para Deus Passa Pelo irmão Necessitado O caminho Que nos leva Para Deus Passa Pelo irmão Necessitado Ir ao encontro Do irmão Necessitado Para fazer A vontade De Deus Corresponde As palavras De nosso Senhor Jesus Cristo Do Santo Evangelho De hoje Que diz Aquele Que ouve A minha Palavra E a põe Em prática É como O homem Prudente Que constrói A sua Casa Sobre A rocha E esta rocha Para nós Cristãos É Jesus Cristo Que a nossa Esperança Esteja Depositada Em Jesus Cristo Que a nossa Fé Esteja Depositada Em Jesus Cristo Para que este Período Do Natal Não seja Para nós Apenas Um momento Que passa Mas que seja Para nós Um momento Muito Oportuno Para Renovar A nossa Fé Em Jesus Cristo E ter a Certeza O Deus Que nasce No Natal O Deus Que vem Nascer Em nossos Corações Com o Seu Nascimento Ele Quis Ele Quer Existir Em nossa Existência Por isso Nós Peçamos a Benção de Nossa Senhora Jesus Cristo Antes de Nascer Na Gruta De Belém Primeiro Nasceu No coração De Nossa Senhora Porque Ela Acreditou E Confiou Nas Promessas Do Senhor E Hoje Desde Santo Arto Em Oração Viemos Pedir Que a Mãe Aparecida Que Ela Cuide De Nós Que A Mãe Aparecida Cuide De Você Com Mesmo Carinho Com A Mesma Atenção Com A Mesma Ternura Que Cuidou Do Seu Filho Jesus Cristo Que A Mãe Aparecida Com Suas Mãos Unidas Em Oração Interceda Deus Por Nós Hoje E Sempre Amém Amém Confiantes Na Intercessão De Nossa Senhora Confiantes Na Misericórdia Do Nosso Bom Deus Façamos As Nossas Preces E A Cada Invocação Responderemos Ó Senhor Nosso Deus Atendei-nos Ó Senhor Nosso Deus Atendei-nos Firmai-nos Na Vida De Fraternidade E No Compromisso Da Caridade Rezemos Ó Senhor Nosso Deus Atendei-nos Que Ai E Fortalecei A Juventude Nossas Famílias No Caminho Da Paz Rezemos Ó Senhor Nosso Deus Atendei-nos Fazei-nos Construir Nossa Vida Na Rocha Firme Que Sois Vós Mesmo E Vosso Evangelho Rezemos Ó Senhor Nosso Deus Atendei-nos Tudo Isso Vos Pedimos Ó Pai O Jesus Cristo Vosso Filho Na Unidade Do Espírito Santo Amém Ofertório Partilhar E Agradecer Com O Pão E O Vinho Ofertamos Ao Senhor Nossa Vida E Nossa Missão Você Que Está Aqui Faça Sua Oferta Nos Cofres Nos Corredores Deste Santuário E Você Que Está Em Casa É Convidado A Também Fazer A Sua Oferta Através Do QR Code Que Está Aparecendo Em Sua Tela Ou Ligando Para 0300 210 1210 0300 210 1210 Se a gente Chega Até Você É Porque Você Cuida Da Gente Muito Obrigado Deus Lhe Pague Sempre Amém Cantemos Na Alegria De Ofertar Do céu Vai Descer O Cordeiro É Dom Puro Dom Salvação No Altar Do Penhor Verdadeiro Também Vamos Ser Oblação Ei Senhor A Tua Vinha Frutos Mil Te Traz Senhor Mas Teu Povo Que Caminha Mas Que Fruto É Dom De Amor Na Terra Já Brota Esperança E a Graça De Deus Vem Dizer Que O Povo Da Nova Aliança Também Oferenda Vai Ser Ei Senhor A Tua Vinha Frutos Mil Te Traz Senhor Mas Teu Povo Que Caminha Mas Que Fruto É Dom De Amor Ora Irmãos Irmãs Para que o Meu E o Vosso Sacrifício Seja Aceito Por Deus Pai Todo Poderoso Receba O Senhor Por Tuas Mãos Este Sacrifício Para Glória Do Seu Nome Para Nosso Bem E De Toda Santa Igreja Aceitai Senhor Os Dons Que Vos Oferecemos Dentro Dos Bens Que Nos Destes E Os Santos Mistérios Que Nos Dais Celebrar No Tempo Se Convertam Para Nós Em Prêmio Da Redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja Convosco Ele Está No Meio De Nós Corações Ao Alto O Nosso Coração Está Em Deus Demos Graças Ao Senhor Nosso Bom Deus É Nosso Dever E Nossa Salvação Na Na Verdade É Digno E Justo É Nosso Dever E Salvação Dar Vos Graças Sempre Em Todo Lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido Da Nossa Fragilidade Ele Veio A Primeira Vez Para Realizar Seu Eterno Plano De Amor E Abrir Nos O Caminho Da Salvação Revestido De Sua Glória Ele Virá Uma Segunda Vez Para Concedernos Em Plenitude Os Dons Prometidos Que Hoje Vigilantes Esperamos Por Isso Com Os Anjos E Arcanjos Os Tronos E As Dominações E Todos Os Coros Celestes Entoamos O Hino Da Vossa Glória Cantando A Uma Só Voz Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu E a Terra Proclamam Vossa Glória Osana Nas Alturas Bendito O que Vem Em Nome Do Senhor Osana Nas Alturas Osana Nas Alturas Santo 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 Senhor Santo 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 Senhor Nosso Deus Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito Afim de que se tornem para nós O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Enviai o vosso Espírito Santo Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão, pronunciou a benção de ação de graças Partiu e o deu a seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos E dando graças novamente O entregou a seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos Senhor a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando pois o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir Aceitai ó Senhor a nossa oferta Suplicantes vos pedimos que participando do corpo e o Espírito Santo O Espírito Santo num só corpo O Espírito nos una num só corpo Lembrai-vos Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco Com o nosso Bispo O nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros, os diáconos E todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos ó Pai da vossa igreja Lembrai-vos também na vossa misericórdia Dos nossos irmãos e irmãs Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos que partiram desta vida Acolhei junto a vós Na luz da vossa face Concedei-nos ó Senhor Concedei-lhes ó Senhor A luz eterna Enfim nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar Da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Guiados pelo Espírito Santo Que ore em nós E por nós Elevemos as mãos ao Pai Rezemos juntos Oração que o próprio Jesus Nos ensinou Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra e como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Oh Pai Dá-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes os convidados para a ceia do Senhor Eis aqui diante dos nossos olhos Jesus Cristo O Filho bendito de Nossa Senhora O Deus misericordioso Ele é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue de Cristo nos conduzam a vida eterna Amém Querido irmão Querido irmão Querida irmã Que nos acompanham pela rede aparecida de comunicação Acompanhe este momento da comunhão Faça uma experiência profunda do amor de Deus Mergulhe no mistério oculto do Pai E participe com alegria E participe com alegria Transmitindo dentro da família Uma profunda espiritualidade A você que se faz presente neste santuário Aproxime-se do corredor Para receber o pão sagrado O pão da vida O Senhor Jesus Cristo Comungue com alegria E na alegria Cantemos Amém Amém Amém. Amém. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz. Vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nossa vida e nossa luz. Amém. 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 De dez exemplares Pelo telefone 0300 210 1210 Ou pelo site A12.com barra loja Você vai ganhar De presente o livro Devotos Mirins Amigos De Jesus Você que Já reza com o santuário A novena de Nossa Senhora Reze também a novena De Natal em família Na companhia Do menino e sua mãe A senhora A virgem mãe aparecida Quem está no santuário Pode adquirir a novena de Natal Nas lojas Oficiais ou nas Livrarias santuário No subsolo da basílica Vivamos este Momento celebrativo Preparando-nos Para a segunda vinda Do senhor Com a celebração Natalícia Fiquemos em pé Oração pós-comunhão Oremos Queremos de fato Colocar aos pés Da mãe de Deus Todos os Aniversariantes Da vida De nascimento Natalício E também todos os Aniversariantes Que celebram Seu aniversário De vida religiosa Vida consagrada Vida sacerdotal E todos os Aniversariantes De vida matrimonial E de modo Particular Se faz presente Se faz presente aqui No altar Central Ao redor do altar Marlene Lima Da Rosa E Edson Eizenut De Rosa 43 anos Da cidade De São Leopoldo Rio Grande do Sul Se faz presente Se faz presente aqui Neste santuário Olhando para a imagem De Nossa Senhora Todos os Aniversariantes Se colocam Para consagrar A vida A Nossa Senhora Porque quem se consagra A Nossa Senhora Consagra-se a Jesus Consagração A Nossa Senhora Aparecida Ó Maria Santíssima Pelos méritos De Nosso Senhor Jesus Cristo Em Vossa querida Imagem De Aparecida Espalhais Inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu Embora indigno De pertencer Ao número De Vossos filhos E filhas Mas cheio Do desejo De participar Dos benefícios De Vossa misericórdia Prostrado A Vossos pés Consagro-vos O meu entendimento Para que sempre pense No amor Que mereceis Consagro-vos A minha língua Para que sempre Vos louve E propague A Vossa devoção Consagro-vos O meu coração Para que depois De Deus Vos ame Sobre todas as coisas Recebei-me Ó Rainha Incomparável Vós Que o Cristo Crucificado Deu-nos Por Mãe No ditoso Número De Vossos Filhos E filhas Acolhei-me Debaixo De Vossa Proteção Socorrei-me Em todas As minhas necessidades Espirituais E temporais Sobretudo Na hora De minha morte Abençoai-me Ó Celestial Cooperadora E com a Vossa Poderosa intercessão Fortalecei Fortalecei-me Em minha fraqueza Afim de que Servindo-vos Fielmente Nesta vida Possamos louvar-vos Amar-vos E dar-vos Graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Direcionando-se ao Altar Central Recebamos A benção final O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Pela intercessão Dos santos anjos Da guarda Pela intercessão De São Frei Galvão Pela intercessão De Santa Dulce Dos pobres Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida A Mãe A Rainha A Padroeira Do povo brasileiro Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Na alegria Do Senhor Ressuscitado E de em paz Que o Senhor Da Vida A Virgem Maria E os santos anjos Da guarda Sempre vos acompanhem Graças a Deus As palmas As palmas Erguendo as mãos Lá no alto Palmas A Nossa Senhora Aparecida Viva Senhora Aparecida Viva 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 Rainha Padroeira do Brasil Viva Mais forte Viva Jesus Cristo Viva Palmas Para Jesus Palmas Para Nossa Senhora Bem Forte e Bonito Obrigado 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 a você Que nos acompanhou Pela Rede Aparecida De Comunicação Portal A12 Youtube E todas as mídias sociais Obrigado a você Presente no Santuário Nacional Deus lhes pague sempre Após o canto final Teremos as bênçãos Dos objetos de devoção Cantemos Chama viva Da minha esperança Este canto Suba para ti Senho eterno De infinita vida